Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, Manchester City e o problema da lateral esquerda, né? Eu tinha feito um vídeo sobre isso, não demorou muito tempo, já estão contratando aí um lateral esquerdo. Mas parece que não é pro time titular, mas pra desenvolver, que é o Sérgio Gomes. O Sérgio Gomes, pra quem não lembra, era uma das opções caso o Aston não contratasse o Zinchenko do Manchester City, né? Vamos ver aí, porque realmente parece que uma coisa não influencia a outra, que talvez o City, mesmo se contratar o Sérgio Gomes, vá atrás ainda de um lateral esquerdo mais pronto pro time titular. Primeiro, saiu na imprensa belga, né? Que o Manchester City estava em negociações com o Underlet pelo lateral esquerdo Sérgio Gomes. É até aí que fala que o Sérgio Gomes é representado pela Sports Entertainment Group, que é do irmão do Guardiola, o Perry, né? O Perry se juntou ao grupo em dezembro, né? Aí, ó, até acharam uma foto do Tichique, junto com o Perry, ó, no jogo do Underlet em abril. Ou seja, já desde abril, o Manchester City já estava fazendo um scout aí do Sérgio Gomes, né? Aí veio o David Austin e confirma, né? Aí com o David Austin e confirma, realmente pode colocar até a mão no fogo, né? Aí fala, ó, que o Manchester City está trabalhando pra contratar o lateral esquerdo do Underlet, o Sérgio Gomes, espanhol de 21 anos, né? É, das categorias de base ali da seleção espanhola. É visto como um talento para desenvolver, né? É, o movimento não tem nada a ver com o time titular. O Manchester City continua no mercado pra contratar um jogador mais pro time titular e são consideradas várias opções, né? Quando você abre aqui a matéria, que fala, ó, o City já fez o scout extensivo desse jogador. Ele é visto como um potencial muito alto. Se desenvolvido, pode dar um grande jogador. O teto dele é muito alto, né? O que eles consideram, né? Aí fala que o City não está disposto a bater os 50 milhões de libras pelo Cucurella, né? Decidiu que não vai entrar em leilão com o Chelsea, por exemplo. O City estava preparado pra pagar 40 milhões de libras pelo Cucurella, mas o Brighton não queria baixar de 50 milhões de libras, né? Aqui fala também ainda que o City continua trabalhando para trazer um lateral esquerdo para o time titular e que o Sérgio Gomes é visto como um talento, muito talento a longo prazo, né? Eu, particularmente, o que acho? Eu não vi ele jogar. Eu não vi, vocês me conhecem, eu só falo de jogador que eu vi jogar. Mas os números dele aqui, ó, Pro League 21 e 22, 39 jogos, né? 39 titular, 6 gols e 11 assistências, né? Deixa eu pô aqui, ó. E 11 assistências, números... Números relevantes, né? 17 participações em gols aí. O Anderlet não foi campeão belga, eu acho que foi o... Acho que foi o Bruges, foi o campeão belga, foi o terceiro colocado no Anderlet. Cara, números impressionantes, né? Eu não vi jogar, então eu não vou falar do jogador. Mas, cara, geralmente o Grupo City, quando eles vão contratar assim, né? Já tem um scout, já tem uma base muito bem realizada, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Mas, realmente, eu acho que eles devem contratar. Eu acho que não deve ter muita dificuldade pra contratar esse cara aqui. Só se, realmente, o Anderlete pedir um valor surreal. E o Manchester City realmente precisa de um lateral esquerdo mais provado ali. Pelo que falam de características defensivas bem fortes, né? Porque era mais ou menos o perfil do Cucurela. Mas o Cucurela também tinha um poder de jogo ofensivo também, né? O Mike Keegan, do Daily Mail, fala que o Phil Foden acordou com a renovação com o Manchester City, né? Esse cara aqui fala, eu não sei se é confiável, mas ele fala que ele renova até 2027. E vai quadruplicar o salário do Phil Foden. Mas, realmente, faz sentido por quê? Porque o Phil Foden tava na lista de renovações do Manchester City, né? Ele, Mahesa, renovou, né? O que mais teve mais do que renovou também. Mas, tava na lista, era o Foden. Se não renovou, ele tá muito perto de renovar. E, cara, o Foden renovar com o Manchester City é praticamente cravável, né? E o Manchester City que tá emprestando o James McAtee. Tá emprestando o James McAtee para o Sheft United, emprestando por uma temporada, né? O Sheft está pronto pra anunciar o McAtee como nova contratação essa semana, né? É um jogador que o City gosta muito e vai mandar aí pra ter minutagem, né? No começo da janela se falava que o City poderia dar minutagem pra ele no time titular. Mas o McAtee ainda é jovem, tem chão pra trilhar. O empréstimo lá na Championship, com certeza, mal não vai fazer, né? Ele tem talento, só o talento dele florescer que ele vai jogar bem. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.